E aí pessoal, estou de volta aqui pessoal na roça do João Caçamba, viu? O João Caçamba está fazendo aqui a limpa pessoal, já tem essa parte aí toda limpadinha aí Já peguei essa partezinha aqui e agora estou pegando e voltando aqui Que a parte que está molhada aqui eu já fiz esse vídeo Muita gente pessoal limpa jogando na terra assim né Mas o João Caçamba já limpa a diferença O João Caçamba passou derrubando a terra todinha aqui Aí depois quando ele vindo lá para cá já vem dando o retoque do canteiro de novo Quando ele está molhadinha assim fica muito gostoso de limpar demais Hoje é um dia meio feriado, é um dia do carnaval Eu vou dar um inquietimento aqui até umas 10 horas, 11 horas Depois tomar aquele velho banho e descansar né Tomar aquela velha fuga Aqui o chadinho está moladinho, chega para as gostas né A terra moeda é ligeira viu É ligeira Sempre eu só gosto de limpar de banda em banda que fica um serviço mais ligeiro Fica mais bom trabalhar Parece que a água do peixe tem a dúvida mesmo viu Chega que está preta a batata A rama está pretinha Quando tem a chuva a Deus querer em 30 dias está fechada a rama Pronto, aqui já é o último serviço da roça, é isso aqui Não vou adubar não né Acho que não vou adubar não, tá não Só de tambor que faz gosto Está com uns 45 dias não está aqui, descantado? Já tem, tem a batata de um mês e meio já essa batata aqui Aqui com mais um mês e meio, mais 45 dias Aí já acabou de botar no saco né Por três meses? É, três meses e noventa dias né Mas é para uns 45 dias, sem a dúvida demora Mas já está forte a viana A vermelha está pegando agora lá embaixo né Essa é uma atrasada, essa daí é noventa Essa batata aí é seis meses, sempre nós tiramos aqui da roça Porque ela é uma atrasada Essa daqui já tem mais de um dificuldadezinho Tem que está virando uma rama né Exato A carinha está choradinha hoje Olha mano, quente só E os peixes apareceram? Só os filhos da igreja, eles morreram Morreram, eles já morreram Ele é bem uns 20 mortos hoje Eles já morreram do poço Será que eles morreram de fã sem comer a ração? Eu não sei se é porque está sem pegar a ração Ou eles já vieram balear na rede né Foi pegar de rede né Foi pegar mais rede Pode ter sido isso, maltrata muito também né Quando pega na tarrafa não Vem o bolso da tarrafa É É um peixinho mais durinho Olha essa terra aqui está magra, viu? Mata só Demora mais esse lado aqui Sempre tem que cantar uma matinha mais de troco dela né Mas é para ficar mais animado que aqui é dar bem serviço né Ah é Aqui ninguém vai mexer mais Fica um mato O mato subiu com força aqui, viu? Ficou limpinho já A vantagem é uma terra em macia que não tem troco, viu? É Serviço vampiro Vou dar um chata a picinha que deu uma dúzia infinita Vou dar um chata a picinha que deu uma dúzia infinita Na coluna mas Quando o cara tomar o banho daqui a pouco Deletar um pouco acaba de relaxar Aparece as duas Pronto, agora aqui já vou ligeirinho Bota lá naquela parte da mucha Oi Aquela parte mucha lá Vou botar na sua capa aqui para ficar só pra frente Deixa eu rodar pra lá Tudo limpinho já E aí E aí A meme Ai Eu vou caramba Tchau Não É Eu vou motor Aqui tá muito, mas você também vai dar chuva Já tá meio chuta, mas de qualquer maneira Vai dar chuva aí, fica sentindo aí Aqui eu sempre trabalho com dois Quando não tá rodando ali O outro já tô aprontando ele aqui E aqui nem vai destruir água Não tem o trabalho de tá fechando Lá em cima, tá na torneira Vou tirar a mangueira dali e já boto isso aqui E aí, já tô prontos mesmo aí? Prontos Já tamo aqui botando aqui uma fechola, viu? Prontos Prontos, mas é um banho aqui, viu? A gente tá feio pras gotas, viu? Não é? Chegou forte isso? Chega Prontos na bomba, aqui era pra focar os canos, viu? Mas dá pra molhar muito bem aqui Ah, pessoal Vamos tampilar aqui mais esse vídeo de hoje, pessoal Que não é um dia muito especial pra trabalhar, né? Nós já demos uma trabalhadinha já Boa de cinco horas amanhã pra cá Que nós vamos tampilar aqui, pessoal Só espero que vocês tenham gostado, viu? E até o próximo vídeo Valeu, pessoal! Vamos lá!